E ó, a notícia não para, e preste bem atenção nessa reportagem que o repórter Henrique da Silva vai trazer pra gente agora, tá? Peço a sua atenção, inclusive, para essa informação aqui, ó. Pessoas de fora estão vindo tomar vacina em Santo Antônio da Platina? A secretária de saúde, Gislaine Galvão, conversou com o repórter Henrique da Silva pra gente esclarecer essa informação que chegou aqui pra nós da NPTV. Reportagem pra você na tela. O que você acha de pessoas que vêm de outra cidade, ou que até mesmo moravam aqui e se mudaram, virem até Santo Antônio da Platina para tomar a vacina da Covid-19? Ah, é complicado cada um no seu município, né? Pra não ter aglomeração e um tomar a vez do outro, né? Então você não concorda com isso? Ah, eu acho que não, não sei. Tem que ver bem, mas eu acho que não seria o correto, né? Tá errado, né? Porque tem que tomar lá, né? Cada um no seu município? Cada um no seu lugar, né? As vacinas já vêm contadas, né? Pra nossa população? Eu acho que de outra cidade tem que tomar em outra cidade. Então o senhor não concorda com isso? Não. É, realmente não é nada legal. Mas isso vem acontecendo não somente em Santo Antônio da Platina, mas em toda a nossa região. E vem causando revolta em quem está aguardando ansiosamente a sua vez. Mas a Secretaria de Saúde não tem como ter um controle efetivo sobre as pessoas que são vacinadas. Até casos de pessoas que falsificaram documentos para se vacinar já foi registrado no Estado. Gislaine Galvão, Secretária Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, explica como a Secretaria vem realizando esse controle. Nós temos como critério, né? Pra cada grupo é um critério de exigência de documentação. Agora, pra pessoas, por exemplo, de 55 a 59 anos, é o comprovante de residência. Pra profissionais de saúde, aqueles que moram fora, mas às vezes trabalham no município, é o vínculo empregatício, né? Que pode acontecer mesmo da pessoa trabalhar fora, como são os profissionais de saúde, por exemplo. Que trabalham na UTI, do Hospital Regional, trabalham no Hospital Nossa Senhora. Muitas vezes são de outros municípios, mas que o vínculo empregatício é aqui. Então, a vacinação veio para o município de Santo Antônio e estará administrando. Mas é importante trazer aí essa ressalva da questão que pode ser considerada um furafilo. Se o indivíduo tiver uma denúncia, for comprovado que ele apresentou uma documentação falsa, o município muitas vezes não tem como ter esse controle ali 100%. Então, ele vai responder por esse ato. O município exige como documentação CPF, cartão SUS, e agora o comprovando de residência para essa nova fase aí da etapa de vacinação. Gislaine também pede para que quem souber de alguma situação irregular que faça uma denúncia formal para que seja apurado pelas autoridades competentes. Faz a denúncia porque a pessoa, ela responde criminalmente por isso. E quem passa aos arredores da Casa da Cultura aqui de Santo Antônio da Platina já pôde perceber a grande quantidade de pessoas aguardando na fila para receber a imunização. É que a Secretaria de Saúde já começou a vacinação de pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades e está realizando um verdadeiro batalhão durante três dias com horário estendido para atender essa grande demanda. É, o maior desafio, né, tanto do Ministério do Município, mas também do Ministério da Saúde e do Governo do Estado do Paraná é ter um número aproximado de pessoas com comorbidades, né. Então, assim, nós não temos essa resposta para te dar, por exemplo, se, ah, vai ser suficiente. O que nós temos feito é lançado algumas pesquisas, algumas caixinhas de perguntas em redes sociais para nós termos uma, né, uma noção do que ainda ficou fora desse grupo. Nós temos, sim, uma base pelos pacientes cadastrados na atenção básica, mas nós temos também uma população que não procura, né, o Sistema Único de Saúde, mas que estão procurando a vacina do COVID. Então, não tem, assim, como dar esse número preciso. Eu acredito que uma boa porcentagem da população, porque nós estamos na segunda etapa agora, né, dessa vacinação que é a da Pfizer, que ela vem específico para as pessoas com comorbidades e para as pessoas com deficiência. Então, é um número, assim, eu acredito que vai ser importante, né, foram 1.170 doses cada remessa que veio. Então, até sexta-feira nós temos aí 1.170 doses para ser administrada na população.